Olá pessoal, espero que vocês estejam bem. Então aqui, partindo para a nossa primeira aula de microbiologia e imunologia, a gente vai trabalhar a parte dos conceitos. Então essa aula vai ser bem breve, vou deixar ela disponível na plataforma para que vocês possam revê-la. No entanto, a gente vai ter também as lives para que a gente possa discutir, tirar algumas dúvidas e dar continuidade ao conteúdo de forma mais dinâmica, mais interativa. Começando aqui, a gente começa falando sobre o conceito de microbiologia e de imunologia. O que é que estuda a microbiologia? Então, para começar, a microbiologia é a ciência que estuda os micro-organismos e seus variados aspectos. Aspectos esses envolvem o que? A fisiologia, as funções que ele desenvolve, a forma, que a gente vai ver que vários micro-organismos têm suas formas características, a reprodução, o material genético que o compõe, a taxonomia, que é o nome, a nomenclatura que a gente dá para cada tipo de micro-organismo, como é que a gente pode escrever esses nomes e a interação desses micro-organismos com o meio ambiente. E para que a gente possa observar, para que esses estudos sejam mais acurados, é necessário a observação através de um aparelho chamado microscópio. E aí, seguido, o que é que é a imunologia? A imunologia é parte do que complementa a microbiologia porque ela estuda a proteção do organismo, do corpo humano. Então, há o estudo do sistema imune, certas funções, da erradicação das doenças e como combater esses agentes invasores. Essa parte da nossa disciplina vai ficar um pouquinho mais para frente, para a gente estudar mais esses aspectos do sistema imunológico e aqui a gente vai ficar com características da microbiologia. Mas antes de partir para a parte específica, a gente parte aqui para a seguinte pergunta, qual a importância da microbiologia e da imunologia para a estética? E aí vocês têm todo esse know-how aqui, toda essa gama de aspectos que envolvem esses estudos de correlação da microbiologia, da imunologia e da estética, começando pela biossegurança, que é a proteção de quem trabalha, do esteticista, técnico, estética e assim também do cliente. Outra biotecnologia, biotecnologia que ela trata aí dos estudos mais acurados, envolvendo a tecnologia, que a gente vai ver também um pouquinho como é que essa biotecnologia é aplicada na estética, mais especificamente a cosmética, certo? Da proteção do organismo, porque quando a gente fala de microbiologia, micróbio, né? Bactéria, por exemplo, a gente fala, associa a infecção, quando a gente fala de sistema imunológico associado à proteção, a gente vem com proteção do organismo como um todo. Manutenção da saúde corporal, vocês trabalham sempre, né? A imunologia vai promover essa saúde do organismo através de uma proteção, através de um recrutamento de células, né? Recuperação do equilíbrio corporal, o que é da homeostase, desse metabolismo que compõe, que faz parte aí dos seres vivos. Pesquisas científicas para a qualidade de vida, ok? Então, muitas pesquisas, muitos estudos, como vocês podem ver aqui nesse slide abaixo, são desenvolvidos para que a ciência, ela possa se aprofundar mais nesses conceitos e nos dar a resposta de como isso está sendo feito atualmente, como se progride, certo? E também para assegurar a forma da gente trabalhar, se a gente trabalha respaldado em algum assunto científico, por exemplo, em livros, em estudos que realmente comprovam a eficácia dos procedimentos, comprovam a eficácia de certos produtos, a gente consegue ter um resultado bem legal, certo? E, por último, aí, respaldo para um trabalho de qualidade, para que a gente possa desenvolver esse trabalho o mais seguro possível e o melhor também para os clientes. E aí eu começo a falar de vocês bem breve aqui, os cosméticos, né? Referindo aqui aquela parte que a gente falou, tanto da biotecnologia, como esses cosméticos, eles são produzidos, justamente aí para limpar, perfumar, alterar a aparência da pele, né? Corrigir odores corporais e também proteção. Só que, para que esse produto cosmético, ele possa seguir no mercado, existe alguma avaliação por algum órgão. No caso aqui no Brasil, a gente tem a Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que vai aí avaliar as propriedades desse produto. No caso, quais são as propriedades? Propriedades organolépricas. E aí o que é que significa organoléprica? Cheiro, aspecto, coloração, certo? Tudo que diz respeito ao que nos envolve, o que nos chama a atenção de primeira naquele produto. Físicoquímica, que é a composição, os princípios ativos daquele produto, e microbiológica, porque, vamos supor, tem certos produtos que são feitos à base de bactérias, de parte de bactérias, de componentes de bactérias, certo? De algas unicelulares, que também são tipos de micro-organismos. E aí precisa que cada um tenha um número específico, uma certa quantidade para que não haja colonização e não faça mal à nossa pele. E, além disso, coloca aí o padrão de qualidade em alta, para não viatona o risco à saúde do consumidor. Então, dentre desses componentes que compõem aí alguns cosméticos que são comercializados, existem os exopolisacarídeos, que são partes dissociadas de uma célula bacteriana, com alto valor agregado, certo? E aí esses exopolisacarídeos são largamente utilizados na nossa indústria de cosméticos brasileiros e eles são antioxidantes, promovem também o aumento da síntese de queratina, ou seja, promovendo aí esse aspecto mais rejuvenescedor da pele, a hidratação, obviamente. Então, dessa forma, a microbiologia está envolvida aí com a estética, partindo aqui, a gente vê mais um tipo de produtos probióticos que também são aí fabricados no intuito de proteger a nossa pele. Proteger de quê? Proteger dos micro-organismos invasores, que podem causar danos. De novo, para isso aí tem toda essa avaliação, essa análise feita por esse órgão, de importância aí para os produtos que são comercializados no Brasil. E aí esses produtos probióticos também, feitos com alguns tipos de micro-organismos, resgatam, como o próprio conteúdo aqui já diz, o pH da pele. Esse pH envolve a questão se a pele fica ácida demais, se fica básica demais. E normal ela estar neutra, deixa ela mais bonita, mais saudável, naquele aspecto mais vívido. Partindo aqui, a gente vê cosméticos com a validade vencida, o que é que eles podem causar no organismo? Alergias, né? A gente chama também de reação de hipersensibilidade, doceiras, vermelhidão, descamações, não somente na pele, mas no couro cabeludo, nos cabelos, certo? Evidenciando aí várias irritações. Aqui há alguns exemplos, algumas imagens de como essas reações ocorrem no organismo. E aí cosméticos dentro da validade podem estragar? Obviamente que sim, certo? E por que isso acontece? Pelo inadequado acondicionamento, ou seja, a forma como você guarda esse produto. Não somente isso, mas também como você o manuseia. E aí vem você saber que existem algumas peças que você utiliza para manusear esse produto cosmético, não manusear com o dedo, porque o dedo tem uma carga microbiana, certo? Sempre lembrar também das medidas de biossegurança, da higienização das mãos, antes de pegar os produtos, antes de atender o cliente, depois também, certo? E aí o local onde você guarda esse cosmético, que aí vem a questão. Se esse local é arejado, se ele é seco demais, se ele apresenta uma grande variação de temperatura, porque locais com uma temperatura elevada podem favorecer a colonização em micro-organismos nesse produto. Então, são esses fatores, além dos outros aspectos que eu já falei, né? Avaliar a consistência do produto, a coloração, o cheiro, para que a gente saiba se esse produto está ou não apropriado para o uso. E aí, passando aqui um exemplo, né? E como é que ocorre essa contaminação? Isso aqui, esse estudo diz que as bactérias, elas demoram cerca de 20 minutos para se multiplicar em um creme, e que os fumes, eles demoram mais tempo, de 5 a 7 dias. E aí a importância da gente sempre usear com as mãos limpas e usar também de outros produtos para poder ter acesso a esse cosmético e não contaminá-lo e guardá-lo de forma adequada. Aqui a gente vê as medidas de biossegurança, não pegar no cosmético com a mão, e principalmente sem antes ter lavado. Aqui, o uso de um instrumento para fazer uso desse cosmético, ok? Aqui já com relação aos EPIs, a importância do uso da máscara, a importância do uso de uma luva, certo? Aqui é mais uma correlação da microbiologia, da imunologia com a estética. E aqui, gente, só reforçando aquilo que eu já falei, ok? Que é quais as características que a gente leva em consideração para avaliação do produto? De novo, as características físicas, isso é isso. Aí, dentro dessas características físicas, entra o aspecto desse produto, ok? A coloração desse produto, o cheiro, caso aí o odor, né? Aquele produto, aquele creme que pode estar com um cheirinho ali desagradável, pode estar contaminado. E a aparência, certo? Então, se você sabe que aquele produto apresenta uma textura mais cremosa, ele está mais líquido, alguma alteração pode estar ocorrendo com ele, pode ter ocorrido nesse produto. E aí, também características funcionais. Essas características funcionais dizem respeito ao princípio ativo desse creme. Por exemplo, se aquele creme é a base de vitamina C, aquela vitamina C tem um princípio ativo na pele, certo? No tecido cutâneo. E aí, se essa vitamina C, aqui, o produto está contaminado, aquela propriedade, ela vai ser diminuída, ela vai ser perdida. E aí, não vai ter o mesmo efeito. Ok? Então, tudo isso é feito com a visa. Aqui, eu coloquei uns instrumentos para mostrar para vocês como é que é feita essa análise, o que é que eles utilizam. A gente utiliza a placa de pedra, que também é utilizada em laboratório para avaliar a contaminação dos produtos, e aí a pipeta, a alça da microbiologia, que é para a gente coletar alguns produtos. E aí, a gente parte para a história, certo? Como tudo isso começou, esse estudo da microbiologia, dos micro-organismos, e como eles acreditavam que pequenos animais, ou então alguma emanação causava as doenças. Quando a gente fala em micro-organismos, a gente já pensa em doença. Isso veio lá da Idade Média, lá no século XIX, ainda com a teoria miasmática, que eles acreditavam que essas doenças que circulavam, a peste negra, como associada ao coronavírus, era por meio de emanações púdridas e fétidas. O que eram emanações? Como se fossem miasmas, certo? Como se fossem fantasmas, vamos dizer assim, que saíam do corpo do doente, e aí seguiam aí para as ruas, e iam infectar os demais. Isso aqui, Hipócrates, ele foi o pai da medicina, ele escreveu esse livro aqui, certo? Que ele contasse possíveis causas da patologia da população, né? E aí essas patologias relacionadas ao quê? Ao ar, à água, aos ambientes. E aí, todo esse contexto, a partir da concepção, como essas dimensões eram causadas, a questão de como a morte era vista, como o sepultamento era visto, foi modificado também. Antes, as pessoas eram sepultadas nas igrejas, e das igrejas passaram para os cemitérios, justamente porque medidas de gente começaram a ser tomadas em função disso, né? De eles identificarem, de eles estudarem mais a fundo de que a decomposição da matéria orgânica causava aí algum tipo de prejuízo para a população, certo? E muitas vezes, ocasionando doenças nas cidades. Aqui, gente, esse slide bem explicativo, certo? Eu não vou nem ler muito, mas essa parte aqui é só para mostrar para vocês o desenvolvimento dos estudos da microbiologia, né? E começou aí lá, desde antigamente, com a questão da concepção da doença pelos pagés, pelos sacerdotes, pelas benzedeiras, né? Para afastamento dos espíritos malignos existia muito uma questão religiosa envolvida. Depois, na Idade Média, houve aí a peste negra, e aí o pessoal acreditava que essa doença era transferida através de peças, de vestuários, de roupas, e aí depois houve aí a invenção do microscópio para poder entender quais organismos eram, quais micro-organismos eram esses, né? Quais seres eram esses que estavam causando as doenças. Depois, pelo aprimoramento dos microscópios, aí existia uma controvérsia a respeito de quem inventou o microscópio, mas, pelo contrário, aí só favoreceu as pesquisas para o estudo da microbiologia, né? Das lentes aí, então, dos métodos de pasteurização, Luiz Pasteur, e aí Robert Wu, pela coloração, que é o que a gente trabalha muito, na microscopia aí no laboratório, certo? E aí, mais propriamente, dentro dos estudos das doenças lá na Europa, ok? Como essas doenças eram causadas, né? Por que a cólera, por exemplo, se dava pela transmissão aí da água, que era um ponto comum que todo mundo bebia, que todo mundo fazia uso lá na Inglaterra, e depois aí foram propostas medidas de prevenção, certo? Só para vocês terem uma noção do que é que a gente vai trabalhar daqui para frente. E aqui, revisão de conceitos básicos da biologia, do ensino médico, são conceitos que a gente vai precisar, certo? Primeiro que a gente vai trabalhar aí com ufologia, que significa a forma das células, certo? E a composição dessas células, desses micro-organismos, para a gente poder entender como cada um age. Então, para isso, a gente tem a diferença aqui de dois conceitos básicos, que é o conceito de uma célula procarionte e de uma célula eucarionte. Procarionte é aquela célula mais simples, certo? Que não apresenta a membrana no núcleo. O núcleo é aquela parte central da célula que recobre o DNA, o material genético, certo? Então, essa célula procarionte, ela apresenta as organelas funcionais juntas aí de material genético. Um exemplo de célula eucarionte é a bactéria, a célula bacteriana, por exemplo. Um exemplo de célula procarionte, desculpa, de célula eucarionte, é a nossa célula, a célula dos seres humanos, seres vivos, animais, vertebrados, e a célula dos vegetais. Mas, depois, elas apresentam estruturas mais complexas e aí também apresentam uma estrutura central, esse núcleo, que eu já falei anteriormente, organizado com material genético e organelas separadas desse núcleo, certo? As organelas aí que são muito importantes para o metabolismo dessa célula. Por enquanto, eu deixo vocês com esses conceitos, essa discussão da relação entre a microbiologia, a imunologia e a estética, que a gente vai precisar para poder seguir com a construção desse conhecimento para os debates de agora e de ano. Espero que vocês façam bom proveito dessa aula e se tiverem alguma dúvida, só perguntar e coloquem no grupo que a gente faz uma discussão legal. Beijão e até a próxima! Beijão e até a próxima!